E verifica e-mail e celular E aí vai ter, tem o nome do jogo ali Que você vai ganhar 50 free spin, mano Ih, galera Ganha, o valor que tu ganhar na 50 free spin Depois pra poder sacar Tem que bater rollover sim Tem que depositar daí Pra ganhar 50 free spin Não precisa depositar nada Mas depois pra sacar Nossa Pra sacar depois tem que, mano Ninguém ganha Mais umzinho Nós passamos pro próximo nível, hein Olha aí, pagou Duvido de vir mais Passeu pro próximo Será que é hoje, mano? Já pagou o bônus? Vamos, vamos